Um, dois, três, quatro Fiquei tão grande que mastiguei meu coração Dessa vez não tive medo Mesmo assim não disse sim Percebi o percebejo E deixei cravado em mim Só eu sei o que é melhor pra mim Às vezes é mais saudável chegar ao sim Chegar ao sim Só eu sei o que é melhor pra mim Às vezes é mais saudável chegar ao sim Chegar ao sim No meio da euforia Aquele alguém me protegia Mas não foi por acaso Que o encanto se quebrou O tempo foi gastando O que não era pra durar Como se eu soubesse Não era amor pra todo dia Dessa vez eu tive medo Mesmo assim eu disse sim Percebi o percebejo E deixei cravado em mim Só eu sei o que é melhor pra mim Às vezes é mais saudável chegar ao fim Chegar ao fim Chegar ao fim Só eu sei que foi melhor assim Às vezes é mais saudável chegar ao fim Chegar ao fim Só eu sei que foi melhor assim Só eu sei que foi melhor assim Às vezes é mais saudável chegar ao fim Chegar ao fim Chegar ao fim Chegar ao fim